Olha só, este é o estande da Coné por a construtora que traz duas excelentes opções para quem quer fazer um bom investimento, né Ana Carla? Isso aí, nós trouxemos o Tenor Residencial, que está bem próximo aqui ao Jardim Satélite, ali no Jardim Oriente, apartamentos de dois dormitórios, com suíte, varanda gourmet. Compensa você vir aqui e conhecer um pouquinho mais esse empreendimento. Essa outra opção é o Tangará, é isso? Isso, o Tangará está localizado no Jardim Uirá, bem próximo ao aeroporto de São José, próximo a Embraer, a planta excelente, em torno de 60 metros quadrados, a gente também está expondo ele aqui, então vem conhecer um pouquinho mais. Fale um pouquinho sobre o financiamento. O financiamento da Coné por a é direto com a construtora em até 150 parcelas. E você pode acessar o site da Coné por a também, qual é Ana Carla? conepora.com.br Construtora Coné por a. Prazer em construir.